Bom, pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a disponibilidade de você estar aqui no sábado, que a gente sabe que não é fácil isso, né? Mas a gente precisava fazer esse encontro quanto antes, porque a gente precisa definir algumas questões do TCC, certo? Vocês vão ter duas disciplinas de TCC ao longo da graduação, e as duas vocês vão estar comigo, tá? Porque a gente resolveu dentro do curso de pedagogia de que quem assumiria as disciplinas seriam os professores que vão orientar. Eu acho isso supercorreto, porque realmente a gente vai estar mais próximo de vocês nesse processo. Teve alguém que foi quicado para fora, viu, gente? Olha que eu coloquei a gravação. Professor, foi a Lidiane. Será que aconteceu, hein? Ixi, será que ela estava... Porque geralmente quando acontece isso, é porque a pessoa está gravando junto. Entendeu? O sistema, ele quica lá para fora. Vou mandar mensagem para ela. É, pergunta o que aconteceu. Pede para ela entrar de novo. Eu não sei por que ela foi quicada. Às vezes é porque ela estava... Às vezes ela estava gravando junto, eu não sei. Tá. De qualquer forma, a gente já está gravando e ela pode depois recuperar também esse pedacinho que a gente vai falar aqui agora. Aí, pessoal, eu coloquei alguns itens para a gente discutir, porque vocês vão perceber que a disciplina de TCC, ela não tem aquela sistematização das disciplinas que estiveram até agora. Porque a gente vai ter algumas questões que são gerais, e aí para isso que a gente vai ter os seis encontros, né? E algumas questões que são específicas de cada trabalho. Então, primeiramente, eu queria... Eu vou... Depois, lá no Moodle, eu vou colocar... Eu vou organizar isso bonitinho lá para vocês. Então, por exemplo, esse documento aqui eu vou colocar disponível para vocês. Bem como o cronograma que a gente tem previsto. Certo? Deixa eu ver. Acho que será que ela mandou. Ah, não. Tá. Eu acho que talvez... Ela está com o e-mail da... A Lidiana, será que ela está com o e-mail da UFTM? Nossa, a gente não conseguiu nem digitar aqui. Deixa eu mandar para ela aqui. Entra com o e-mail. Bom, eu mandei para ela. Vamos ver se ela consegue. De qualquer forma, se ela não conseguir, depois ela pega a gravação. Beleza? Tem 10 alunos matriculados, né? No TCC comigo, em teoria, são 10 alunos que se interessaram em fazer o TCC sob a minha orientação. Muita gente de Jales. Achei até interessante, né? Que aí é muita gente de Jales, aí tem o Fernando de Branca, e aí tem a Jalilice de Itaba, e aí tem mais um de Ituiutaba. Mas, assim, basicamente metade é de Jales, e aí os outros são dos outros poucos, né? A Daniela, ela trancou, até eu perguntei no nosso grupo lá do polo, e a Jéssica não tem certeza se vai continuar. Tá, então é a Daniela, e quem que é? Quem mais? A Jéssica, mas a Jéssica ainda não trancou, a Daniela não está mais. Certo. Ah, não, então só para a gente saber, que então são oito. Ok. E aí, pessoal, vocês podem fazer individual ou em duplas? Eu acredito que vocês de Jales, talvez vocês consigam fazer em dupla. Agora o pessoal aqui dos outros polos, eu não sei se vocês conseguem se organizar. Certo? E aí eu queria apontar algumas coisas da norma do TCC para vocês, mas vai ficar disponível depois esse documento lá para vocês poderem consultar. Certo? Aqui tem um preâmbulo que fala do que são os objetivos, por que tem esse trabalho, mas para a gente interessa, principalmente, o capítulo 3, que está mais relacionado com as normas de elaboração, certo? Certo? Ah, tá, alguém pediu para participar dessa Lidiane, deixa eu até autorizar aqui. É isso mesmo. Aí eu autorizei, mas parece que eu não consegui entrar. Vai entender. Bom, então, pessoal, basicamente, eu vou chamar atenção a algumas coisas aqui. do capítulo 3, e aí a gente passa para a parte mais operacional mesmo do TCC. Como a gente está com um prazo muito curto, porque aqui o TCC, vocês podem fazer o TCC pensando em algo experimental, vocês podem fazer uma proposta, pode fazer um levantamento bibliográfico, só que tem uma questão, o nosso prazo é muito curto, então eu não recomendo que sejam feitas intervenções em escola. Vou explicar para vocês porquê. Qualquer tipo de intervenção em escola é obrigatório que a gente faça um encaminhamento para o Comitê de Ética em Pesquisa. E os prazos não são muito curtos, tá? E assim, é uma burocracia, eu não sei se vocês já submeteram proposta para o Comitê de Ética, é um processo bastante burocrático. Então, se a gente pensasse em fazer uma intervenção, não seria possível que vocês entregassem nos prazos que a gente tem para entregar, que são muito curtos. Estudo de caso? Estudo de caso, desde que não envolva pessoas, Leandro, você pode, por exemplo, fazer um estudo de caso pensando em uma metodologia, sabe? Porque você pode fazer uma reflexão sobre uma metodologia. Desde que você não faça testagem, você pode refletir sobre uma metodologia. E aí mostrar os aspectos teóricos da metodologia, possibilidade de aplicação. Então, pode ser assim, tá? Pode fazer levantamento, por exemplo, de trabalhos dentro de uma área e fazer um estado da arte, né? Então, a gente pode escolher, por exemplo, um banco de teses ou alguma coisa nesse sentido e fazer uma pesquisa sobre determinada temática. E aí fazer todo o processo de revisão sistemática, que aí a gente vai fazendo a triagem até chegar no número menor de trabalhos. E aí faz depois uma... Desenvolve a discussão em cima daqueles trabalhos, que a gente chama isso de estado da arte, né? Então, dá para fazer estudo de caso, dá para fazer estado da arte, dá para fazer análise documental, dá para fazer proposta de material didático, porque está dentro das expertises. É que toda vez que a gente pensa no TCC, se for um produto, o resultado, a gente precisa fazer uma reflexão teórica sobre o produto, tá? Então, por exemplo, as vezes que ele propôs uma sequência didática para o ensino, sei lá, de história da antiguidade para a primeira série do ensino fundamental, primeiro ano do ensino fundamental. Aí você pode fazer proposta, você tem que fazer uma reflexão em relação àquela proposta. Por que aquela proposta é mais apropriada para o pessoal que está nesse processo inicial de escolarização? Será possível desenvolver outras habilidades? Por exemplo, habilidades relacionadas à alfabetização, ao letramento matemático, ao letramento histórico, né? Então, dá para fazer isso. Eu não tenho visto trabalhos, que eu acho que seria interessante, o pessoal que tem formação em história, por exemplo, de repente fazer algum tipo de proposta para o letramento em história. Porque tem muita coisa de letramento científico e letramento em matemática e língua, né? Mas não nas outras áreas. Em teoria, o letramento seria uma habilidade que poderia ser desenvolvida em qualquer disciplina da educação básica. Porque o letramento implica numa real percepção daquela informação, é uma compreensão completa e correlacionável de uma determinada informação. E a gente sabe que há um déficit aqui no Brasil, né? Não só para ciências, né? E não só para português e matemática. Eu acho que tem um déficit de forma geral. De geografia, por exemplo, né, Lu? Geografia? Nossa, nem me fala de geografia. Aconteceu um negócio, gente, essa semana, só para relatar para vocês. Eu estava dando aula de evolução, né? Evolução biológica é a área que eu dou na biologia. E eu trabalho com eles a questão da cor da pele, a evolução da cor da pele. Mas não pensando a cor da pele nas populações atuais, né? Mas nas populações originais. E aí, quando a gente olha no globo, a gente vai perceber, por exemplo, que populações originárias, né? Que ocupam regiões dos trópicos, tendem a ter pele mais escura do que aquelas das regiões acima dos trópicos, né? Porém, no Brasil, na América Latina, a cor da pele, tirando o período pós-colonização, a gente considera as populações originais que são as populações indígenas, a cor da pele é mais clara. Sendo que está na região tropical. Então, a gente esperaria que a cor de pele fosse mais escura. E aí, o contrário ocorre com a Austrália. Que as populações originais têm pele mais escura. E a gente esperaria que a pele fosse mais clara. Porque aí tem uma questão da biologia, que se chama efeito do fundador, e que não houve tempo da seleção natural atuar para trazer essa questão desses padrões que a gente espera, né? E aí, eu apontava o país assim, eles não sabiam dizer que país que era. Sabe uma coisa? Mas assim, país tipo Itália, eu não estou nem falando dos países, aqueles países, por exemplo, na África, quando você pega a África, você tem... Mesmo para a gente, assim, a gente reconhece, sei lá, Egito, Marrocos, África do Sul, mas na hora que você começa a entrar naquele Zimbábue, aqueles outros países lá do meio, a gente fica meio perdido, né? Porque o nosso ensino é um país, né? África era país, né? É verdade, a gente vê a África como um país, né? Não como um continente com países, né? Mas aí, quando a gente vai para esse ponto de vista da Europa, e é muito louco, porque, por exemplo, na nossa infância, a gente tinha os álbuns de figurinha, por exemplo, de Copa do Mundo, que era, porra, muito, 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 muito famoso. E aí, hoje em dia, você diminuiu um pouco disso, o custo é muito alto. E nesses próprios álbuns de fotografia, você tratava as questões da geografia com a bandeira, a população, onde que fica. Outra coisa, né? A quantidade de Copas do Mundo, por exemplo, que houveram, e Olimpíadas que houveram na Europa, em detrimento a outros países, outros continentes, que você tem muito menos. Se for Hemisfério Sul, então, piorou. Piorou. Então, tudo isso dava um letramento geográfico que, atualmente, a galera não tem. Hemisfério Sul, acho que foi só Brasil e Austrália, né? Olimpíada. Só Rio de Janeiro e Sidney. Eu acho que não teve a Olimpíada em outro lugar. Copa do Mundo teve, mas na Argentina, em outros lugares. Eu vou ver uma coisa aqui. Não, mas aí acho que tem... Espera aí. Eu preciso dar uma olhada nesse dado. Qual parte da China, né? Que está no Hemisfério Sul. É, se Beijing estiver na... Acho que não. Está no Norte. Está no Norte, é. Eu acho que foi tudo... É só o Rio de Janeiro e Sidney. Só os dois. Absoluto. E, assim, as próximas também não vão acontecer no Hemisfério Sul, não. Bom, mas é interessante a gente talvez trabalhar essas questões e propor algumas estratégias de letramento em áreas diferentes. Então, acho que isso é uma questão que eu poderia orientar. Porque, assim, o que eu consigo orientar? Eu tenho que também delimitar para vocês, né? Porque a gente não consegue orientar tudo. Se vocês trouxeram alguma questão que tenha a ver com diversidade... Diversidades culturais. Ou diversidades de gênero, sexualidade. Eu consigo orientar. Certo? Essas duas perspectivas. Se for alguma coisa no letramento, de qualquer área, eu consigo orientar. Porque aí eu tenho condição de orientar a questão de letramento. Aí a área tem a especificidade, mas aí a gente vai atrás, junto com vocês, tá? E proposição de metodologia também dá para orientar. Porque são as áreas que eu... Como eu leciono nessas áreas, eu acabo estudando mais sobre elas. Pensando na questão da pedagogia, tá? Porque, obviamente, na biologia é outra pegada, né? Mas aqui na pedagogia eu conseguiria, então, orientar nessas áreas. Então, nas áreas de letramento, na área de proposição de metodologias, na área de diversidades, né? Sejam diversidade sexual ou diversidade étnico-cultural. E aí eu acho que é isso. Então, se vocês forem pensar nas propostas, tem que ser nessas áreas. Para eu conseguir orientar. Que é um leque bem amplo, tá, gente? E acho que a gente poderia até também, de repente... Falar um pouco do... Não sei, proposta, né? Do que cada um está pensando, para ver se, de repente, já enquadra ou não. Eu, por exemplo, antigamente... Antes eu estava muito pretencioso. Mas aí, como mudou tudo, eu estou trabalhando muito, muito, muito mais. Enfim. Até essa parte de estágio, todas essas burocracia, deu uma cansada imensa. Então, assim, eu não concluo agora. Eu vou fazer TCC, pretendo fazer TCC, terminar, entregar, apresentar, para já deixar isso eliminado e aí depois ir correndo atrás das outras coisas. As outras, exato. Então, a minha pretensão lá atrás, acho que quando até a gente começou a conversá-lo, era de, de repente, criar metodologia, pensar numa forma mesmo de uma educação mais... do ponto de vista mais antirracista e tal. Mas aí eu encontrei a Escola Maria Felipa. Não sei se todo mundo conhece, já ouviu falar, que fica lá em Salvador. E tem uma outra também, acho que no Rio de Janeiro, que eu conversando com uma professora que eu conheci, que me apresentou, mas eu tenho menos informação sobre essa escola. Mas que é tida uma escola literalmente antirracista, bem forte, bem apoiada com várias outras questões. Tem uma professora, a Bárbara Karine, que é a sócia idealizadora da Escola Maria Felipa. E do que eu venho acompanhando de processos e de trabalho, caberia, então, eu abrir mão dessa pretensão grandiosa e fazer, de repente, um estudo de caso e aí análise curricular, metodológica, e falar assim, olha, por que ela é, de fato, uma escola antirracista? Perfeito. Aí precisa, primeira coisa, conseguir o PPP, o Projeto Político Pedagógico da escola, porque aí você pode fazer toda a análise baseada no projeto. E aí com referencial teórico de aporte, né? E aí eu posso ir até lá, fazer registro de prática? É, até dos espaços, né? Porque, por exemplo, quando a escola se assumir antirracista, eu acredito que até o espaço, ele seja explorado de outra forma. Eu acredito. Sabe, porque são de cores, que tipo de imagem aparece nos murais, sabe essas coisas? São esses detalhezinhos, né? Isso pode ser interessante. Veja se eu estou me complicando, mas assim, se eu pego o PPP, faço a análise do PPP, eu peço, por exemplo, os planos anuais de ensino dos professores e me debruço só por essa parte documental, já é possível constatar, e aí depois eu vou lá, pego relatórios, registros, faço análise disso tudo, fotografo de repente essas coisas e gravo um bate-papo lá com o gestor, com a equipe de professores. É, que aí você pode colocar como um adendo a entrevista com o gestor. Entendeu? Você faz a entrevista, transcreve, e você coloca como se fosse um anexo. E aí eu acho... Eu quero ir lá também ver, né? Não é? Que vai super legal, porque você pode fazer o registro fotográfico, eu pego autorização para a escola para poder fazer, né? E aí eu te recomendo o seguinte, que você nem vá para os planos, você fique só no PPP mesmo. Porque senão é muito trabalho, você vai ver que você não vai ter energia para isso. E assim, eu vou... Pela minha experiência de orientador, eu vou te falar o que vai acontecer. Você vai conseguir pegar o PPP e analisar o teu PPP. O resto vai ficar como algo que você vai fazer depois. Entendeu? Porque o TCC, o que acaba acontecendo? Vocês vão perceber todos vocês isso. O prazo é muito curto. Então, geralmente, a gente tem que ficar delimitando, delimitando. Então, assim, não perde de vista o que você quer de amplo, mas você já vai com a tua cabeça, para você não ficar decepcionado, que o que você vai conseguir fazer no TCC é um ponto. Não, tranquilo. Tendo essas possibilidades, por exemplo, de... E aí é isso, de conversa com o trio gestor, conversa com um grupo de professores, se fosse o caso, até conversa com os estudantes, só de relato, bate-papo mesmo, e colocar como anexo, eu acho que isso já enriquece todo mundo, no sentido de, ó, está aqui uma análise formal do projeto da escola, e está aqui o que as pessoas que estão lá, a comunidade escolar está falando. Se você quiser se aprofundar, você pode partir daí também. E se eu quiser me aprofundar, eu também posso partir daí. Exato. Que aí você vai ter uma... Você tem o que é o documentado, e o que você tem que é a realidade. E aí eles estão longe ao próprio. E ok, eu entendo também que hoje uma monografia do TCC 50 páginas já está grande pra caramba. É, não, tanto é que o tamanho máximo é menor que esse, tá? Eu vou mostrar depois vocês na norma. O tamanho menor. Que sofrimento. Eu já estou sofrendo antes. Não sofre, não. Ó, aqui, pessoal, tem... O que é o que é isso, professor? Quer ver a... Quer ver a... Quer ver a... Onde está essa parte do tamanho? Eu fiz a do turismo 115 páginas sofrendo, ó, há 20 anos atrás. Tem o tamanho. Aqui, ó, é... São no máximo 25 páginas, tá vendo? Ah, não, não, ó. Se for um formato monografia, 50 páginas. Se for formato artigo, 25. Aí eu recomendo vocês que vocês pensem seriamente em escrever formato artigo, porque vocês vão perceber que 50 páginas parece que é muito, mas ainda não, viu? 50 páginas parece que não é muito, mas é muito a hora que você vai para o texto. E se há uma intenção de publicar, monografia é mais difícil. Dá para publicar na forma de capítulo de livro, né? Mas é... É um pouquinho mais complexo do que na forma de artigo. Mas eu vou deixar bem livre para vocês, tá? Porque para mim, na verdade, o esforço de orientação é o mesmo. Orientar uma monografia a um artigo é o mesmo. O problema é a questão da publicação. É, no caso... Nesse caso de publicação também vai depender muito do outro, né? Do objeto estudado. Porque, por exemplo, vamos supor, se eu fosse fazer uma... Uma análise, por exemplo... Vou pegar o meu caso, da Maria Felipe. E aí, de repente, tem outras pessoas lá querendo estudar também, além dos próprios idealizadores, professores e tudo mais. Ela pode... A própria Maria Felipe pode fazer um livro e aí entra esse artigo lá ou entra esse... Isso. É, se tiver esse interesse da escola também, né? Isso. E aí pode ser a média de longo prazo. De qualquer forma, precisa ter a atualização da escola, né? Mas é legal que você já está com uma ideia mais delimitada, né? Isso vai facilitar a orientação depois. A gente já tem uma ideia... Já pode ir para esse lado, tá? Você pode só... Eu já estou te ajudando. O que eles pediram? Um projeto de pesquisa e para mandar um e-mail com um projeto de pesquisa para eles avaliarem. Então, eu vou mandar um e-mail para eles falando do que a gente está conversando até agora, do que a gente está começando a construir. Por quê? A aula do job, eu abandonei no meio. Não aguentei. Não teve como fazer. Então, eu não tenho um projeto pronto. Tá. Mas aí... Porque vocês já chegaram a escrever projeto? Eu só não sabia que vocês tinham escrito. Sim. O produto da final da aula do job, se eu não me engano, salvo engano, foi estar com o projeto pronto. Vocês fizeram os outros? Fizeram o projeto com o Jobs? Eu não sei nem... Jobs é legal também o nome, né? Vocês fizeram... Pode falar, Paulo. Na minha ocasião, eu não fiz porque eu também tranquei o curso. Estou voltando agora. Inclusive, se eu tivesse feito algum projeto, eu acho que não seguiria em frente com ele. porque eu cheguei em outras conclusões aqui, pelo que você estava me falando, eu já consegui elaborar alguma coisa, assim, meio que por alto do que eu quero fazer. Fala pra nós, então, que eu estou curioso. Eu tinha um outro plano, eu tinha um outro plano, totalmente meio que diferente, mas, assim, nesse pouco tempo de conversa, eu já pensei em fazer em um estudo de caso, né, de letramento racial na Linebeijo. Linebeijo é um termo muito usado pela Quilson de Oliveira, que é literatura negro-brasileira enquanto juvenil. Então, eu quero fazer um estudo de caso nas obras da Quilson de Oliveira, que é uma escritora negra, ela é mestre nessa área, mestre, doutora, enfim, né, e ela faz literatura enquanto juvenil antirracista, de conscientização, não só dentro da questão étnica, mas em vários âmbitos em que o negro está inserido, ou seja, em quase todos. Tenho vários livros dela em quanto juvenil que eu posso fazer esses análises de casos, enfim. Como que é o nome da autora, Paulo? Você pode escrever no chat aqui? Que o San... Eu ia pedir para ele escrever no grupo, naquele grupinho que a gente tem, por quê? Que o San... Eu também já estou me interessado e eu já quero dar o nome dela para a diretora de ensino lá de Garantá para comprar o livro dela. Tem o cabelo de Itaió, tem com que Black eu vou, é uma loucura, assim. Que legal. Porque Itaió em quadrinhos é tipo uma história em que cada página ela aborda algum tema, tipo ancestralidade, algum tipo de bullying dentro da escola, não é uma história com começo, meio e fim. cada página é uma história e cada página aborda um tema dentro da sociedade em que ela aborda de uma forma, uma linguagem enquanto juvenil, né? O Itaió em quadrinhos. Não seria um estudo de caso, tá, Paulo? Seria uma análise de literatura. Isso. Certo? Uma análise literária. Aí, a gente precisa fazer as delimitações. As delimitações. Pelo que eu percebi aqui, ela trabalha muitas questões da influência africana, na cultura. Eu acho que você poderia definir alguns pontos para poder fazer análise. Claro que para o teu deleite você pode fazer mais coisas além disso, tá? Mas para o TCC, eu sugiro você focar ou o uso de palavras, ou o uso de expressões, ou a questão da representação da pessoa preta na obra, entendeu? Escolhe algum elemento para poder explorar o TCC. Porque você vai perceber que se você colocar muitos elementos, vai ficar difícil para você desenvolver. Então é melhor você focar em um. Claro que para o teu deleite você pode pensar em outros, tá? Mas para o TCC, como é um trabalho que o tempo é muito curto, seria interessante focar em um. Eu me sinto muito confortável em orientar se for na dimensão linguística, por causa da minha formação em letras. Sim. Se essa for uma área que te interessa, eu compro junto com você. Mas não teria problema se trabalhar a questão da representação da pessoa preta na obra. Porque normalmente o que a gente encontra na literatura de forma geral é que você não tem nenhuma representação negra nas obras literárias. Mesmo as contemporâneas, é muito incipiente a representação e dificilmente o protagonismo. Se a gente pensar... E na literatura infantil-juvenil, acho que isso é mais intenso ainda. Porque na literatura de adulto acaba ficando meio... Às vezes a gente não tem nem a ideia de como que é o personagem. que na literatura adulta é muito mais uma construção psicológica do personagem do que uma construção física. Então a gente não consegue entender. A gente infere, né? Isso. Vou te dar um exemplo. Tem um livro que eu li que chama Teto para Dois, mas não é um livro brasileiro, não. E na minha cabeça os dois protagonistas eram brancos. Era uma mulher e um homem branco. E aí a versão que foi feita para a televisão, o homem era preto. Você entende? Porque não tem a descrição de nenhum dos dois. É só a psicológica. Mas considerando que é a Inglaterra, considerando o local que ele morava, eu na minha cabeça eu fiz um recorte segundo a minha percepção de mundo. Porque tem muito a ver quando não é explícito o recorte é feito por quem lê, né? E aí eu na minha posição de homem branco propriamente que o meu recorte é esse, né? Mesmo que eu não queira ter esse recorte, eu tenho esse recorte. Porque faz parte da forma que são as experiências que a gente tem ao longo da vida, né? Da mesma forma quando tem personagem que eu acho que é gay, eu acho que é gay, entendeu? Às vezes não é. Porque o recorte eu faço. Então tem esse movimento, né? Que a gente acaba meio que fazendo. Aí eu acho que vale a pena ser... Como a gente vai marcar a próxima reunião, o próximo encontro para daqui a duas semanas, eu acho que você pode amadurecer. Acho super legal, super válido. Inclusive, eu acho que você pode, dentro da proposta, além da análise, potencial aplicação para a educação básica. trabalhar talvez com a educação infantil, a leitura, porque na educação infantil trabalharia a leitura, né? E a contação de histórias. Isso, é o que ela faz. Ela mesma faz isso. Perfeito. Então poderia focar isso. Focar uma parte, analisar um aspecto que acho que remete a essa questão de uma forma de resistência antirracista, né? Que emerge desse tipo de literatura. e a questão da potencial aplicação para a contação de histórias na educação infantil. Que eu acho que você teria dois pontos interessantes que daria para enfocar. E assim, eu dei a sugestão da linguística, mas você pode pensar, você apontou que tem vários elementos aí, né? Sim. Você pode talvez escolher, eu sugiro que você escolha um deles só, porque é muito trabalhoso, tá? Estou te falando, Paulo, que o tempo que vocês têm é muito curto. Então, assim, dá trabalho você analisar um elemento. Quanto mais elementos você inserir, você vai, pode ir escalonando isso, entende? Então você tenta perceber um dos elementos que você acha que eu, que você sente, que você tem mais tesão em fazer, porque eu falo isso para os meus alunos. TCC é tesão. Você tem que escolher um negócio que te dá tesão em escrever, em ler, em falar sobre, até para você não ficar querendo abandonar. Porque acontece isso, né? Mas eu acho a ideia fantástica. não sei se você vai fazer sozinho, se alguém que está lá no Paulo Jardes vai querer fazer junto com você, não sei como você pensou, mas para mim é indiferente mesmo. Vocês podem fazer em duplo sozinho, porque é possível as duas abordagens, tá? Beleza. Ah, eu estou gostando dos temas, viu, gente? Para mim está bem interessante. Aí eu pretendo fazer em forma de artigo mesmo, né? Porque pós-graduando é viciado em publicar, então eu pretendo publicar. Eu tenho contato com grupos de estudos que a Cuius, que o Sã faz parte, enfim. Eu tenho contato com os cadernos negros também, da Quilomboji, porque eu vou apresentar, inclusive, segunda, terça-feira, uma comunicação oral sobre uns textos do Cadernos Negros, de uma amiga minha que escreve, que tem que o Sã e que tem uma loucura. Então, assim, eu tenho um pouco de contato com o Especial, porque é objeto do meu mestrado. Eu trabalho com literatura negra brasileira, com o Ricardo Aleixo. Então, está dentro mais ou menos ali da minha área. Perfeito, não gostei. Já estou apaixonado. Você está fazendo a UNESP de Rio Preto, teu mestrado? Estou. Quem te orienta lá? Professor Antônio Manuel. Nossa, o professor Antônio Manuel ainda está na ativa? Está. Todo mundo assusta. Ele deve ter uns 80 anos, não está? 80, ele fez agora, no dia 27, 84 anos. Ele não chegou a dar aula para mim, quando eu fiz letras lá, porque ele estava na reitoria da UNESP. Sim. A época que ele foi reitor, ele saiu da UNESP de Rio Preto e foi para São Paulo. Isso. Eu não tive aula das literaturas brasileiras com ele. Mas o pessoal ama ele de paixão. Você conhece a Priscila? Priscila, a gente tem um grupo junto aqui. A Priscila, eu amo ela. Faz muito tempo que não vejo. Ela está no livro agora, entre nuvens. Eu vi lá no Facebook dela. Aí, Paulo, então estamos juntos. Até agora, a proposta sua, do Leandro, eu acho que vai ser tranquilo. que conheceu a Luciana da Pedagogia, a Luana Passos? Talvez só de vista, porque o curso de Pedagogia foi implantado depois que eu já tinha terminado. Ah, tranquilo. Mas é até bom se você quiser marcar algum dia de encontro na UNESP, que você estiver por lá. Você me fala que se eu estiver por Rio Preto, a gente combina de se encontrar lá. Então, perfeito. Viu? A mesma coisa com vocês, se algum dia vocês forem, porque o pessoal de Jales é fácil ir, né? Agora, quem é de Franca, só se vier em Uberaba, né? Aí, se por acaso eu estiver perdido por Uberaba, só me avisa para tomar um café que eu... Não, próxima... Para mim está fácil também. Eu vou lá qualquer hora. Ah, é verdade. Garapava do lado. Agora é só 36 km, ó. É pertinho, é verdade. Eu fiz estágio em Garapava quando eu fiz Pedagogia. Ah, que legal. É, tranquilo. E Rio Preto eu vou com uma certa frequência, por causa da minha família e tal. Aí, vocês que são de Jales, se por acaso vocês estiverem indo para Rio Preto, a gente pode combinar. Certo? A gente pode se encontrar mesmo na Unesp, viu? Porque lá é tranquilo o acesso e tudo mais. Eu acabo indo direto também na Unesp, eu tenho uma parceria com um laboratório lá, então, tranquilo. Bom, e as meninas, Sueliana, Lidiane, se vocês pensarem em alguma coisa? Eu pergunto porque eu entendi que vocês dois vão fazer sozinhos, né? O TCC. Eu acho que está uma pegada muito... Não é subjetiva, mas está muito identitária. Eu acho que aí, no caso, mais interessante vocês fazerem cada um fazer no caso de vocês dois fazer sozinhos, tá? Porque para mim está bem claro que tem muito a ver com interesses de vocês, né? Então, acho que beleza. E as meninas? Sueli, Ana Paula, em diante, vocês pensaram em alguma coisa? Ai, professor. Eu estou aqui, eu estou até treinando, porque... Ah, preciso. Eu fui o primeiro TCC. Então, né, minha primeira graduação. Eu tinha pensado uma coisa diferente, diferente, mas pelo que você falou aí, onde você pode estar entrando, né? Letramento, diversidade. Eu vou ter que... O que você tinha pensado, Sueli? Vai que dá certo a gente tentar adequar. O que você tinha pensado? Após, depois. Tá, mas o que você tinha pensado em temática? Só para ver o que eu consigo. Eu tinha pensado tem, tem. Qual que é a área que você tem interesse? Porque depois que eu fiz a disciplina, eu fiquei, assim, encantada, né? Com o tema, eu quero, eu já trabalho dentro de uma escola, não como professor, ou como professora, né? E eu fiquei encantada que eu falo, eu fico falando toda hora, eu quero fazer pós-intéia, né? E dentre todos esses temas que eu conversei com uma professora aqui que dá aula na sala do AEE, eu queria fazer sobre o autismo, especificamente sobre aquela criança que tem autismo, porque tem várias outras, tem, às vezes ele tem o autismo, a gente tem dentro da escola aqui, e ele tem, pode, ele tem autismo, ele tem um outro tipo de problema, então, eu pensei nisso, mas aí eu fiquei agora. Tá, é, pra, eu até poderia me aventurar a te orientar alguma coisa em relação ao autismo, pensando em metodologias que poderiam ser utilizadas, né? Sim. Eu tenho que dizer para os meus alunos do curso de biologia, eles desenvolverem, porque eles têm uma carga horária que é voltada para o ensino, igual vocês têm, sabe, de PCC, e aí, um dos critérios da avaliação é que eles propõem alguma atividade que seja para inclusão, né? E teve um semestre que eu pedi para eles proporem para autismo, especificamente, e aí tem umas questões que eles trabalharam, por exemplo, questão de cor, a questão do processo de socialização, como é que funciona, então, se fosse, talvez, aí você me fala se seria do seu interesse, tá, Sueli? Você poderia, não tenho certeza se você podia propor um manual de metodologias de ensino aplicadas para autistas, independente do conteúdo de ensino, sabe? Quais seriam algumas, algumas, algumas características dessas metodologias? Então, porque a Ana Paula que está aí, é que ela não está podendo, não sei se ela consegue falar, ela também pensou. Ah, e que eles podiam fazer juntas, então. Vocês têm contato, vocês duas? Nós temos, nós temos. E o que vocês acham, então, de desenvolver uma, se você seria propor um manual de práticas de ensino voltados para o ensino de crianças com autismo? O que vocês acham? A Ana Paula disse que para ela tudo bem fazer junto com você, e esse tema seria um tema de interesse de vocês? Pode ser. Eu acho que esse trabalho, inclusive, ele seria necessário, você ali. Ó, tem a Leisiane também, ela está pedindo, aí se pode fazer as três. Então, pela norma, acho que só em dupla, deixa eu confirmar aqui. Deixa eu confirmar. O Leandro está rindo. Estou rindo toda vez que ele fala agora pela norma. eu vou usar regulamento agora, então. Meninas, eu acho que a gente pode fazer o seguinte, eu vou entrar com o pedido no colegiado de curso, solicitando que esse teste seja feito em trio. Pode ser? Pode. Porque eu acho que se vocês três têm interesse, e esse trabalho vai ser trabalhoso, de verdade, trabalho trabalhoso. às vezes até em quatro pessoas, que às vezes já pega os grupos também que as pessoas estão acostumadas de fazer, grupo de trabalho, às vezes já tem uma sequência. Você consegue dividir em duas duplas, né? Aí, se for quarteta, aí você pode pedir uma abordagem para cada dupla. Aí, no caso, por exemplo, se mais alguém lá do polo já tiver interesse, aí daria para pensar em duas duplas. E aí, cada dupla abordaria uma questão, entendeu? Então, aí tem que ver com as outras meninas. Tem a Daniela que não vai mais, já trancou, tem a Jéssica e tem mais duas, não é? Isso. Que é duas do polo. Aí, o que pode fazer? Eu posso até fazer a orientação pensando em vocês quatro, mas aí a gente podia pensar em cada dupla com uma abordagem, entendeu? Que aí daria também, tá? Mas aí, por exemplo, se a Jéssica não voltar, aí eu vou fazer a proposta da Lidiane e ela participar do trio, certo? Tá bom. Tá bom. E aí poderia participar a partir disso. Eu acho necessário esse trabalho, porque, por exemplo, quando os meninos fizeram as adaptações, eles tinham que fazer um modelo, um objeto de aprendizagem para o ensino de evolução, que fosse possível de aplicar com crianças autistas no grupo, não só exclusivamente para criança autista, mas uma criança autista dentro do grupo da turma, de aula que eles fossem, que eles fossem utilizar aquele objeto. e aí eu percebi que eles tiveram muita dificuldade em fazer propostas, porque não tem isso muito organizado, sabe? Então, acho que seria bem interessante. Aí, eu acho que vocês podem fazer o seguinte, focar em propostas ligadas ao ensino fundamental ou à educação infantil, propondo um dos níveis de ensino que vocês podem atuar e a proposta de pensar no manualzinho que propõe atividade. dependente da área do conhecimento, sabe? Tá. Objeto de aprendizagem para o ensino de ciências. Mas aí, o que eu preciso ter cuidado ao propor esse objeto? Tem que ter, por exemplo, uma coisa que eu percebi é que você tem que ter um padrão de cor que ele segue uma certa sistematização. Entendeu? Não pode, por exemplo, eu vou trabalhar com três cores, verde, amarelo e azul. Por exemplo, eu tenho que trabalhar essas cores numa certa sequência, eu não posso colocar, por exemplo, verde, azul, amarelo, verde, azul, azul, verde, sabe? Você tem que trabalhar um certo padrão porque isso deixa uma pessoa com autismo mais confortável. Esse é um cuidado que você tem que ter. Outra coisa também é tomar cuidado quando você vai fazer a socialização porque você não pode simplesmente chegar e jogar o menino no meio dos outros. Tem que ver se ele está com a... Naquele dia ele está disposto, né? Porque tem essa questão. A questão da socialização é bem complexa, né? Para as pessoas com autismo. E eu lembro que teve algumas coisas assim. Mas eles tiveram muita dificuldade para encontrar. Eu acho que seria importantíssimo esse trabalho de vocês. Mas, assim, importantíssimo o nível dos meninos também, porque questões antirracistas elas precisam ser discutidas. Porque a gente ainda continua vivenciando as mesmas questões de sempre. Quer dizer, o tempo vai passando e as coisas vão ficando mascaradas. Tem leis que criminalizam, mas, mesmo assim, continua a mesma palhaçada de sempre. Exatamente. Continua do mesmo jeito. Para quem é, tem a cor preta igual eu tenho, eu sei como é isso. Exato, exato. Está sempre melhor aqui no meu trabalho, em outras coisas, porque isso é muito cobrado. Exato. Essa semana mesmo eu estava dando aula de didática e aí eu estava discutindo com os meninos a questão do papel do professor da aula. Lembra que a gente tem essa aula na disciplina? Que é papel do professor, papel do aluno, expectativa do professor e do aluno. E aí eu coloquei a questão que os alunos vão para a escola para socializar e tal. Aí uma menina preta da turma, ela saiu da escola pública e foi para uma escola particular. quando ela foi para o Fundamental 2 para o sexto ano. E ela sofreu racismo. E assim, a menina tem o quê? 18 anos. Ou seja, mesmo os grupos mais atuais, que essa geração é cheia de encher a boca para dizer que eles não têm preconceito, que não sei o quê, só que na prática não é bem assim que funciona, viu? Não é bem assim que funciona. Quer dizer, o racismo estrutural está presente de forma intensa nas escolas, por mais que o discurso seja outro. se vem de um discurso, mas na verdade o próprio discurso entrega, né? Porque o discurso, você fala assim, eu não sou racista. Só o fato de você dizer isso eu acho que é uma coisa para se pensar, né? Isso sem contar os casos de currículo oculto, né? Porra! E como tem? A minha construção de personagem lá do livro, por que eu pensei que era um homem branco? Não falou nada sobre isso? Sabe? Nada a ver o negócio por que eu fiz essa construção? Por causa do lugar que ele mora? Por causa da profissão que ele tem? Por causa do turno de trabalho que ele tem? Sabe umas coisas doidas, assim? Que a gente é racismo estrutural, né? É racismo estrutural porque eu poderia ter pensado uma pessoa sem, na verdade, eu não precisava nem ter pensado na cor de pele da pessoa, né? Não precisava ter pensado na pessoa. Eu tenho essa... Há muito tempo, assim, se eu leio os personagens, se não tiver descrição, é só um nome. Eu não crio... E isso é muito louco. Eu lembro uma vez que eu tive uma discussão com um amigo meu do teatro e que ele... Cara, ele tinha uma crítica achuxa, assim, bizarra. Porque o que você fez não é errado e não é racista. você só pensou num personagem e isso tem a ver com a questão da construção do seu imaginário e tem muito a ver com... Aí a gente vê o racismo na questão da falta de diversidade, então, qual que é o meio que você está inserido, como que você foi criado, enfim. Aí a gente vê que pela pessoa que você é e a diversidade que você cresceu, talvez tenha a questão do racismo estrutural ali. Ponto. mas isso não faz com que você seja racista. E aí essa crítica achuxa é porque toda vez que ela contava uma história e ela era a personagem principal, você dá uma cara para aquele personagem. Você tira a capacidade de cada um usar o seu imaginário para criar aquele personagem. Eu vi um post uma vez uma branca de neves negra e aí a menininha quando viu a branca de neves ela não se importou com a cor da pele. Ela falou aí a branca de neves saiu correndo abraçou. Então, quando a gente tem uma branca de neves dificilmente a gente vai pensar uma branca de neves negra. Nossa, interessante. É muita coisa que a gente tem que ver. E desses avanços, a gente teve que dois recentes envolvendo Racionais MCs, por exemplo, foi incrível. um deles foi a Unicamp, que foi a última cidade a abolir a escravidão no Brasil, a libertar outros escravos. Tem uma disciplina, o Racionais é uma disciplina de um curso lá dentro da sociologia, se não me engano. Então, isso já é fantástico. E o Mano Brau recebe na UF, na UF, não, na Sul da Bahia, o título de doutor honoris causa. Agora, semana passada, se não me engano, que, porra, incrível. É legal que, assim, é importante que haja diversidade ocupando os espaços de poder na sociedade, para que haja representações de todos os tipos. Porque, realmente, o racismo estrutural, a gente acaba fazendo certas construções dentro do nosso imaginário que vão fazer referência a essas figuras que ocupam esses diferentes locais. E é importante, por isso que é importante ter diversidade, porque, realmente, aí não vai importar se você imagina, na verdade, você não vai mais imaginar personagens ou ocupação de lugares pensando na cor da pele da pessoa, né? Isso deixa de ser relevante. Ou a sexualidade, que é outra questão também que parece que tem certos lugares que, dependendo da sua sexualidade, você não pode transitar, né? É, e aí as interseções, é sexualidade, gênero, e aí vai, né? Aí vai. Aquele lenga-lenga lá que a gente discutiu com sempre. Isso, também. Isso. Que é uma coisa, que é um horror, porque aí vai vir um negócio que é um acúmulo, né? De preconceitos. E aí, dependendo de quantos desses bônus, né? Que você recebe por fazer parte daquele grupo, por causa do preconceito que você tem por fazer parte daquele grupo, você vai tendo menos lugares onde você pode transitar. Você pode ocupar menos lugares, né? Na sociedade. Pode, entre aspas, né? Na verdade, você talvez não se sinta como uma pessoa que possa ocupar. Porque, na verdade, qualquer lugar pode ser ocupado por qualquer pessoa. é que, dependendo da situação, você não se sente apto a estar naquele lugar. Vou dar um exemplo meu. Eu me sinto super desconfortável em fazer academia. Tanto é que eu vou seis horas da manhã, porque eu tenho medo de sofrer preconceito na academia por ser homem gay. Eu vou seis horas da manhã. Tá cheio. Sim, mas... Só que, por outro lado, você tem os homofóbicos, né? Que você vê todo dia alguém fazendo uma piadinha homofóbica. Todos os dias. Sem exceção. Você vê eles fazendo alguma piadinha. Ô, seu viado, você é fraco. Todos os dias. Então, assim, eu vou num horário que tem menos gente porque a probabilidade é menor. Mesmo que eu não tenha... Agora eu me toquei por que eu vou seis horas da manhã. Eu sou uma pessoa diurna, obviamente, mas por que eu faço isso? Porque tem essa... Tem essa questão de um lugar que eu acho que eu não posso ocupar porque... Pelos preconceitos que eu já sofri ao longo da minha vida, né? Então, é bem interessante essas questões aí. Meninos, eu tô... Pode falar. Isso começa na escola desde eles pequenos. Eu tô há 13 anos dentro da escola como inspetora de aluno e eu vejo por funcionários mesmo, olha, o fulano ali, ele tem um jeitinho. Mas e daí? Então, ele já começa a ser tratado diferente, né? O que é errado. Então, a gente... Muitas vezes, a gente engole, né? Por... Ouviu aquilo e... Só que... Eu tô aprendendo que a gente tem que falar. Eu falo, eu não aceito, né? Tanto com cor, o jeito da criança... Gente, é criança. E se for daqui a um tempo, o que que temos contra? Você faz a seguinte técnica. Começa a... Obviamente, você trata com naturalidade e começa a provocar a pessoa pra ela escancarar aquilo que ela tá falando. Porque, assim, o pessoal geralmente trabalha no código, né? Então, faz com que ele escancare. Aí, quando ele escancarar, você mostra pra ele o quanto é ridícula as coisas que a gente tá falando. São situações e várias, né? Vocês estão dentro de escola, vocês sabem, isso acontece sempre, direto, em várias situações. Exato. Bom, meninos, eu estou extremamente feliz com o resultado desse encontro nosso. Eu achei que a gente ia ficar muito mais na... Ter que esperar daqui duas semanas, né? Que a gente vai ter o nosso próximo pra vocês trazerem, mas a gente conseguiu fechar as propostas aqui. Então, é o seguinte, pra gente encerrar essa... Foi rapidinho, né? Mas tudo bem, vamos curtir nosso sábado, pelo amor de Deus, né? Porque a gente merece. Eu vou... Não vou fazer isso hoje, mas amanhã eu faço. Eu vou criar um espaço lá no Moodle, que vocês já estão matriculados lá, que eu vou colocar essas normas, eu vou colocar essas propostas aqui que vocês trouxeram escritas. Lidiane, você tá ainda no colegiado do curso, de pedagogia? Porque aí a gente faz o seguinte, eu vou mandar pro colegiado a proposta do trio pra esse projeto, tá? Pra esse trabalho. E aí você me ajuda a defender lá no colegiado, tá bom? Que aí nós dois podemos defender a proposta desse trabalho ser feito em trio, certo? Porque tá em dupla, mas aí a gente pede pra ser em trio, fala que tem essa questão da adesão da área, que vocês estão no mesmo polo, vai facilitar o trabalho, então a gente, eu vou criar uma argumentação, certo? E aí eu vou organizar essas questões aqui, e aí o nosso próximo encontro vai ser na quarta-feira, aí eu já vou criar até o Meet aqui, tá, gente? Quarta-feira, dia 22, tá? Às 19. Dá pra todo mundo esse horário, né? Na quarta, às 19. Certinho? Então a gente, então dia, deixa eu só colocar aqui pra 22 do 11, às 19. Certo? E aí a gente vai marcando a quarta-feira às 19, então você já deixa meio que esse dia pra gente, pra gente conversar, e aí quando começar a disciplina de diversidades étnico-culturais, que vai começar acho que dia 6 de dezembro, a gente faz às 21, certo? E aí depois a gente vai conversando pra marcar as reuniões de forma separada, pra gente poder alinhar os projetos, tá? Separado que eu falo assim, com o Leandro, com o Paulo e com as meninas aqui. Que aí tem mais gente que tá matriculado, mas eu não sei se por exemplo, o pessoal de Araxá, o pessoal de Uberaba, eles vão participar. Mas de Araxá e Uberaba é mais fácil entrar em contato do que vocês, por incrível que pareça, não é engraçado? Porque vocês estão mais longe. Quero achar a Uberaba ainda... O de Uberaba, a menina que se manifestou aqui, ela foi minha aluna no Codidiologia, então eu tenho até contatado no WhatsApp. Então até mais tranquilo. Eu vou parar a gravação e aí se vocês quiserem falar mais alguma coisa, a gente fique à vontade. Tchau. Tchau. Tchau.